Inicialmente, a medida provisória previu pagamento de R$ 400 até o fim deste ano, mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente. O país dá hoje um passo decisivo pela erradicação da pobreza no Brasil. Ao tornarmos permanente o auxílio extraordinário, incluiremos os mais necessitados no orçamento como nunca feito antes. De acordo com o relatório, o orçamento do programa passará a ser de R$ 90 bilhões por ano. Para termos clareza do que isso significa, estamos falando de triplicar o orçamento do Bolsa Família que o Bolsa Família tinha. Os valores médios pagos às famílias já subiram a R$ 410,00 com benefício extraordinário. Esse valor é mais do que o dobro do que era pago no ano de 2010. No âmbito do Bolsa Família, antecessor do Auxílio Brasil.